Ah, então, tudo bem? Eu sei que uma parte de vocês acha que a Marina, esta que é a minha do meio, que é assim espetacular, que não faz birra. Não só faz birras, como está sempre a pedir para eu fazer tudo. Ah, vai, ajuda-me a comer. Oh, pai, ajuda-me a vestir. Eu não sei calçar. Ah, vai, não, 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 não. Então, eu resolvi virar o feitiço contra o feitiçero. Ajuda-me a vestir. Ajuda-me a vestir, Marina. Ajuda-me a vestir. Ajuda-me a vestir. Ajuda-me a vestir. Você lê no? Sim Você? Oh Marinês, ajuda ao pai, é assim ou é assim? Eu nunca sei como é que é Marinês Eu não quero comer mais Acho que eu comer Mas eu não tenho mais fome Mais 10 Só mais duas Não Só mais duas, eu não tenho fome, eu só quero mais duas Não Só mais duas Não Então só mais a minha idade 37 37 Não, se calhar melhor só a tua idade, só mais quatro Não posso comer já a fruta? Não Então Está aqui uma espinha Qual aqui uma espinha? Oh Marinê Marinê Oh Marinê O pai queria ir com os amigos para ir ao futebol Mas a mãe não me deixa ir A mãe não me deixa ir Não me deixa sair com os amigos Agora eu quero ir ao futebol e não posso ir ao futebol Porque eu queria ir ao futebol Já estou até aqui no futebol Estão a dizer a mãe vamos me deixar ir ao futebol E a mãe também diz que Eu ando a beber, quase que eu não posso beber. Posso beber cerveja? Deixas-me beber uma cerveja? Posso ir para uma cerveja? Posso? Deixas-me um colinho primeiro.